Segunda-feira é dia de quadro Você Solidário e hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho que é realizado no Lar Celina, dirigido aí pelo Divaldinho. A instituição que fica na zona norte de Votoporanga auxilia dezenas de famílias em inúmeras ações sociais. O Lar Beneficiente Celina é uma associação civil sem fins lucrativos que foi fundado em janeiro de 1984. Localizado na rua Leonardo Comar, no bairro Pozo Bom, a entidade possui uma ampla área, com cerca de mil metros quadrados de área construída, com salas de aula e cursos profissionalizantes, cozinha, atividades recreativas, entre outras. Semanalmente são atendidas aqui no Lar Celina cerca de 300 famílias carentes que moram na periferia, principalmente nos bairros próximos à entidade. Além da alimentação, elas recebem também assistência médica, odontológica, recreação e também reforço escolar. Temos assistência às famílias, oferecendo gratuitamente a assistência de alguns médicos que se oferecem nas atividades, dentista, psicólogo, terapeuta. Nós temos alguns também amigos que se oferecem nos exames laboratoriais e temos muitos profissionais que se adequam aqui na necessidade do pessoal e nós encaminhamos todos eles. O Lar tem por finalidade realizar atendimento sócio-assistencial de forma continuada e gratuita para crianças, adolescentes e adultos em situações de vulnerabilidade, bem como promover a defesa e garantia dos direitos à cidadania e enfrentamentos das desigualdades sociais. Nós temos a preocupação no Larcelina, desde a sua criação, tirarmos a criança ou o adolescente dessa dependência social, ou seja, o assistencialismo precisaria deixar de ser uma realidade. E como nós temos feito isso? Através de diversos parceiros na área psicológica, aonde nós temos profissionais que doam o tempo de serviço, nós temos diversos psicólogos de trabalho que duram aí em torno de uma hora e meia por semana, aonde o jovem ele encontra um apoio. Então ele vai verificando que aquela condição, aquela realidade que ele tem dentro da casa dele pode modificar-se. Então o menino que tem uma tendência à dependência química, ele encontra aqui os recursos para que ele possa vislumbrar uma outra alternativa de vida, um outro caminho. Eles saem da condição de dependência para que eles possam vislumbrar um caminho diferente. Hoje o Larcelina conta com a ajuda de mais de 120 voluntários, que vão desde profissionais da saúde até donas de casa. É graças a eles que a entidade pode oferecer esse tipo de assistência de forma responsável para que as pessoas possam ter uma vida mais digna. Só quem vivencia fica aqui, vem e trabalha, que sente o prazer, a alegria que a gente sente. Eu falo que é estar em conexão com Deus diretamente, é estar perto de Jesus fazendo esse trabalho. É muito gratificante participar aqui da casa, do nosso trabalho, porque fazer o bem às pessoas, cabe a cada um de nós procurar melhorar a condição de vida de criaturas que muitas vezes não tem condição. Então a gente fica muito feliz de ser voluntário e estar fazendo um trabalho tão bonito como a nossa casa faz aqui. O Larcelina de Votuparanga fica na rua Leonardo Comar, 3179, no Pozo Bom. O telefone de lá é o 3426-8590. Um importante trabalho desenvolvido por eles, né?